Eu conheci a UBMEP no sexto ano pela escola e eu já ganhei uma medalha na primeira vez que eu fiz. Eu comecei a fazer o PIC no ano seguinte. O PIC me possibilitou vir para cá, já é a terceira vez que eu venho para cá. E eu gosto muito porque eu conheço pessoas de vários lugares e aprendo mais matemática. O PIC também me possibilitou ter acesso ao PESSE, que foi quando eu comecei a estudar mais profundamente matemática. E... vem cá lá.